Esse é o mais grande. O que eu fiz várias vezes que buscá de outro lado, que de amor não volveria a ser sabido. O que foi ou foi a lluvia que inventamos esse beso, a tormenta não nos pôde detenir. Nós dois prometemos não viver no passado, e a viver a vida por primeira vez. Trazamos o caminho, em contra do destino, e nunca nos vencimos. Porque somos mais grandes que o amor, somos destinos, somos misterios. É o mais grande que o amor, somos internos, somos imunes ao dolor. Nojo a vida. Não sites nem vocês caem vão ter. Não, em sua vida está no jucar. Quando correm ima de nenhum futuro, nós nos entregamos sem o molesto ciudadana. Nós nunca nos vamos com nosotros. Amém. 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 Amém.